Podridão da manga, o que é, o que causa, como combater nesse vídeo super completo aqui? Olá, eu sou o Marcio, esse aqui é o Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz de ensinar você a resolver esse problema que infelizmente atinge muitos pomares aí do nosso Brasilzão. Afinal, a manga é uma das plantas frutíferas mais cultivadas no nosso país, principalmente aí na década de 80 e 90 ela teve uma expansão muito grande no nosso país. A podridão, ela faz com que aqueles frutos que estejam vistosos por fora eles estejam podres por dentro ou a manga aparece uma mancha negra nela ali na parte externa dela, geralmente causada por fungos. No caso da podridão interna, isso é causado pela mosca da fruta, então também comumente conhecida como o bicho da goiaba, aquela mosca da fruta mesmo. Existem várias espécies diferentes, mas é causada pela mosca da fruta mesmo, tá? A podridão externa que pode causar aí no seu pé de manga é gerada aí por fungos e eu vou ensinar aqui algumas alternativas para você tratar esse problema e resolver de uma forma viável aí na sua chacra, sítio ou você que tem aí frutíferas em vaso aqui como eu aqui no cantinho de casa também. Pois é, olha, primeiro caso aí é a podridão interna dos frutos aí. Uma das primeiras soluções que você poderia fazer é o seguinte, você fazer uma calda melada com própria polpa dessa fruta e misturar 5% de agrotóxico para você fazer uma armadilha e deixar perto do seu pomar. Isso resolve, você consegue matar, eliminar aí os insetos adultos. Outra possibilidade que você pode fazer também que funciona muito bem, mas dá um pouquinho mais de trabalho seria você ensacar os frutos. Mas é lógico que você tem um pé muito grande e você conseguir ensacar uma quantidade de frutos aí que estejam verdes ainda, né? Estejam desenvolvidos, mas estejam verdes ainda a gente sabe que não é muito fácil, né? E existe também aquele caso em que mesmo frutas verdes tem o bicho também. Isso acontece porque a mosca depositou os ovos dela aí na própria flor e esses ovos se desenvolveram e contaminaram aquela flor ali e o fruto vem a se desenvolver já com essas pragas ali e ela fica podre mesmo, estando verde. Isso é possível para você ver. Nesse caso, a recomendação para você resolver o problema seria que as mangas que tiverem caído no chão, você vai fazer umas valas aí, enterrar elas para impedir o ciclo de desenvolvimento dessa praga, né? Lembrando como funciona o ciclo convencional aí, que pouca gente sabe. A mosca, ela pega lá a fruta, deposita os ovos, esses ovos adentro da fruta e começa a consumir a polpa, essas larvas, né? Depois eles saem do fruto, já viu que tem uns furinhos na casquinha da manga ali? Eles saem do fruto, caem no solo, se enterram no solo para se desenvolver, aí depois eles eclodem, né? As larvas, elas ficam incubadas, né? Elas eclodem para gerar outras moscas também. Então o ciclo basicamente da mosca é esse. No caso do fungo, o que que acontece? Tem esse fungo que pode acometer geralmente na colheita quando você pode machucar o seu pé ou então quando você não faz a poda de forma correta, que eu ensino para você sempre, pessoal. Deixa a luz entrar no miolo da sua planta, para você sempre ter sua planta saudável. Então o mais recomendado aí é você fazer o tratamento aí com podas de limpezas regulares, retirar galhos secos, retirar folhas secas sempre que possível para você impedir que esse fungo prolifere aí nas suas plantinhas também, em todos os seus pezinhos de manga também. Outra coisa que você pode usar, existem agrotóxicos específicos, né? Mas infelizmente isso aí faz mal tanto para o nosso ambiente em geral, como para o solo, para as frutas também que você vai consumir. E é uma solução assim que requer um pouco mais de cuidado até para você poder lavar esse fruto depois e poder consumir. Aqui no cantinho de casa você sabe que a gente tem um cultivo aí 100% orgânico, né? Então já faz em torno de dois anos que eu tenho um cultivo 100% orgânico, eu tive ótimos resultados, melhor do que usando adubação química, usando remédios aí, que eu nunca fui muito de usar remédios químicos mesmo não. Mas existem diversas soluções aí naturais que podem te ajudar também. Então basicamente essas são as duas principais causas aí da podridão da manga. Eu espero poder ter te ajudado aí. Se você conhecer alguém que está passando por esse problema, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente. Se você quiser também ajudar outras pessoas com informação, compartilha no grupo do seu zap lá. Às vezes a gente compartilha tanta bobeira, compartilha informação também para você poder ajudar alguém. Talvez aquela pessoa que você compartilhou você não vai ajudar diretamente, mas você pode ajudar indiretamente. Ela pode compartilhar com a pessoa que está passando por esse problema e está precisando de ajuda mesmo. Eu sou o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa. Aqui no Cantinho de Casa a gente tem vídeo novo aí, toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã ou 7 horas da noite. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo super informativo aí para você. Já deixa o like aqui para mim, pois você incentiva muito o meu trabalho. Abração para você. Vou deixar uma recomendação do vídeo aqui que pode te ajudar bastante também. Fique com Deus, ótimo sábado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!